O projeto Flores de Goiá nasce da união entre as cantoras Maria Eugênia, Karine Serrano, Bel Maia, Vanessa Oliveira, Débora de Sá, Thaís Guerrino, Bia Tavares e a compositora e produtora Tainá Pompeu. O carro-chefe é a música, mas o projeto dialoga também com outras manifestações, como poesia e artes plásticas. O Flores de Goiá é um projeto cultural de artes integradas, que eu idealizei em 2010, com o intuito de valorizar um pouco mais a cultura local, o artista local. A protagonista é a música popular brasileira, não é necessariamente música regional, é MPB mesmo. E ela convida outras manifestações artísticas para, em uma única noite de arte, fazer um espetáculo bem cultural. As obras são do artista plástico Amaurin Menezes. Na realidade, eu sou simplesmente um ilustrador do CD da Tainá. Ela me convidou para ilustrar cada um dos poemas, ou seja, cada uma das músicas. Então são essas ilustrações que estão sendo expostas. O Teatro Marista ficou lotado para o lançamento do CD Flores de Goiá. Os presentes puderam acompanhar o resultado da parceria. O plano para 2013 é ampliar ainda mais o trabalho. O produto final da União pode ser visto no site floresdegoiá.com.br. O acervo artístico do Flores vai estar nesse site. A gente quer inserir venda de CDs. A gente vai, já tem algumas, vai colocar mais discografias das cantoras, agenda delas. E tentar vídeos, downloads, tentar que seja um ambiente para a gente jogar para o resto do Brasil o que a gente está fazendo aqui. A gente vai, já tem algumas, vai colocar mais discografias das cantoras do Brasil o que a gente está fazendo aqui.